Pego a bola e vou pra cima Traque com ela no pé Um zagueiro ultrapassando O terror da área eu vou dizer quem é Pego a bola e vou pra cima Traque com ela no pé Um zagueiro ultrapassando O terror da área eu vou dizer quem é Um coração de Cristiano Ronaldo É gol, é gol, é gol do cajo aí É gol, é gol do CR7 aí Quando eu tô em campo é pra decidir Marcando o território eu digo eu tô aqui É gol, é gol, é gol do cajo aí É gol, é gol do CR7 aí Quando eu tô em campo é pra decidir Marcando o território eu digo eu tô aqui Pego a bola e vou pra cima Traque com ela no pé Um zagueiro ultrapassando O terror da área eu vou dizer quem é Pego a bola e vou pra cima Traque com ela no pé Um zagueiro ultrapassando O terror da área eu vou dizer quem é Um coração de Cristiano Ronaldo É gol, é gol, é gol do cajo aí É gol, é gol do CR7 aí Quando eu tô em campo é pra decidir Marcando o território eu digo eu tô aqui É gol, é gol, é gol do cajo aí É gol, é gol do CR7 aí Quando eu tô em campo é pra decidir Marcando o território eu digo eu tô aqui É gol, 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 é gol